Fala Família Redx, caramba, vai, Red Black Godzilla, acaba com tudo, faz o que você mais gosta, atacar, destruir e proteger seu caçador de recompensas, caramba velho, caramba, calma aí pessoal, ou, ou, eu vi uma caça voando ali, ó, 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 voa, voa garotinha, voa que eu vou me alimentar, caramba velho, o Godzilla, caramba, o Godzilla jogou longe, meu irmão, cai, 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 vai pra mim, pra mim, ô, peguei, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, vambora, caramba, as criaturas fugiram, fugiram, fugiram garotinho, não aguentaram, ô, T-Rex, ai, não fugiram não, pega eles, eu não vou me transformar em Kaijira, é isso aí Família Redx, nosso nome, da nossa transformação, eu botei Kaijira, pelo menos é bem top, porque nos dá fôlego, Família Redx, e o nome também é bem top, Kaijira combina com o Caetan e Godzilla, eita, boys, eu não vou me transformar não, velho, eu vou acabar com vocês, cadê o Godzilla, vamos, vamos, Red Black, acaba com tudo, velho, ele tá pegando o Rex, já acabou com o Rex, caramba, você é estiloso, só não mexe ali, não mexe com o Inverne não, velho, ó, ela tá chocando o ovo, provavelmente, ou colocando o ovo, vai garoto, pega ele, pega, pega, acaba com ele, vambora, eu te ajudo, pega ele, ô, ele correu, que parada foi essa, velho, tipo um foguete, vocês viram, ô, boa garotão, vambora, vamos nessa, partiu, que bem, olha aquele ali, Família Rex, a gente ganha, mas ele tá atacando, né, ô, 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 ô Olha, eu já dei uma zego nele Porque ele eliminou a carcaça Eliminou e quem ficou com a carcaça Foi eu, Família Rex Tem uma pedra fruto, opa, calma garota Deixa eu ver se é mamãe do... Não, eu não vou te atacar, garotinha Eu não vou te atacar, ela tava cuidando dos ovos Família Rex, então... Eita, nós Não, a 2A não, Família Rex, aí não Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que me jogar aqui no vulcão Porque eu acho Velho, eu vou ter que atacar a Família Rex Caramba, velho, eu não consigo fugir Tenho forças pra aguentar os ataques Mas eu vou ter que ir descendo vulcão, caramba Não dá certo não, não dá certo ficar tomando Forte ataque assim não Pulou, vamos pro outro Boa garoto, me deixa em paz Na moral, eu não quero fazer nada com vocês Vocês estão me obrigando, mas sai Isso, vamos Já deu uma pancadinha dela, já senti o drama Vamos nos jogar aqui, Família Rex E vamos partir Achei esse artefato Eita, pancada, segura Sai, velho, não tem jeito, Família Rex Eu vou ter que eliminar Eu vou ter que atacar Não tem condições 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 Sai Já era, Família Rex Os artefatos, né, vocês sabem Os artefatos são poderosos E aí Não tem pra onde correr Eu fiz de tudo pra não atacar Mas Eles me obrigaram Não pude fazer nada Mas Vamos embora, vamos seguir em frente Deixa eu ligar a visão noturna Porque eu tenho que encontrar De qualquer maneira O décimo artefato Pra concluir meu plano, Família Rex Eu tô com alguns planos aí Que eu vou encontrar já já pra vocês Mas primeiro Temos que encontrar o artefato Nessa caverna Que provavelmente Ele caiu aqui Desceu pela lava E ele não derreteu Porque ele é um artefato Poderoso Mas Vamos até começar pra lá Uh Velho, aqui é top Tem algumas transições De um lado pro outro Mas Vambora, Família Rex Sem ele, sem blá 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 Com cuidado Pra não achar Nenhuma criatura do mal Que eu não gosto de criatura do mal Eu gosto de criatura do bem E Vamos nessa Partiu Galera Olha o que eu encontrei aqui Vocês sabem que Eu gosto de desafio E acredito que Todos vocês gostem Mas eu gosto de coisa perigosa Esse negócio de coisa besta Não é com a gente não Vambora A gente tem que atravessar Eu podia ir por ali Tranquilão Mas eu gosto de perigos Então Vambora Uh Respira Quem tá tossendo tosse Quem não tá tossendo Deixa nos comentários E vambora Caramba Uh Cuidado Tranquilidade De novo Vai Uh Eu acho que Quem tava tossendo contra Perdeu Família Rex Boa garoto O caçador de recompensas É top demais Família Rex Vambora Tô perto De terminar aqui Nada Só se ele tiver lá embaixo Mas eu não tenho poder Pra isso Família Rex Pra descer Epa Tem uma caverna aqui Oh Ah não Caramba Caramba Velho Bo Eu já tinha chegado lá embaixo Como é que eu vim parar aqui É um teleporte automático Que isso Que isso velho Ah eu não gostei não Eu tava perto do fim do vulcão Então isso quer dizer Que eu tava chegando perto De encontrar o artefato Acredito eu Ah Lembrando Ó Aquele É um dragão da rocha Eu falei no outro vídeo Eu sei galera Eu sei Que aquela criatura É um cão da lua Até porque ele tem essa parada Que vai Tchum Tchum E voa Mas eu confundi Na hora de falar Eu confundi Mas tá tudo na paz Tudo certo Vocês são compreensíveis E eu também sou Então aí deu certinho Mas eu não faço ideia Onde eu tô Voltei lá pra Velho Tô bem longe Eu acho que eu tô perto Dos meus Magmasauros Mas Vamos nos encontrar E voltar pra lá Família Rex Porque O décimo artefato Com certeza Tá lá Vamos nessa Uma eternidade depois Ó eu de volta Ha Quem vai entrar de novo Nessa caverna Família Rex Depois do trabalhão Vambora Deixa essa caverna esquisita Pra lá Vamos seguir em frente Em busca Do nosso objetivo Caramba Eu nunca vi um teleporte Mas tão rápido Tão ligeiro Família Rex Igual esse Mas Caramba Nada de artefato Artefato ainda Opa Acabou a lava Se acabou a lava O artefato Tem que tá Pra lá Pra trás Então Ho ho Na mosca Família Rex Na mosca Da mosqueira Vamos pegar ele Tascar fora daqui E seguir nossa vida Agora temos Os dez artefatos Ele caiu Do Ice King Titã E agora É todo nosso Vamos nessa Garotão Tamo forte Família Rex Tamo forte Ei Ei Velho Ele tá muito 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 brigalhão Ó Ó Eu vou ajudar Eu vou ajudar Vai tá no chão Toma Não ataca ele não Brother Não ataca ele não Eita Dois Que se quebrou Foi eu Família Rex Vamos Pega ele Vamos Gold Vai 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 Não vai pra ela não Se você vai cair na lava Não Fica aqui Luta por aqui Isso Vamos Vambora Temos que pegar os outros Né Só tem um aqui Cadê o escorpião Estranho O Fire King Titã Não tá aqui Parece que ela voltou Porque eu tomo a conta Da árvore da vida Mas eu não Eita O Mararu Eita O Cervo Do Caetano Mas ele é Totalmente Diferente Vem Vem Ele é Meio que Crumado Oh Mas já tá sendo Eliminado Caramba Caramba Eita Aranha Não me pegou É um aranha Ou escorpião Gold É o Godzilla Muito susto Eu vou deixar ele fazer O trabalho dele Família Rex Pode ir Caramba Já era Já era Pega Uh Vambora Temos que pegar a árvore da vida Vambora Boa Calma 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 E alimentei Cheguei primeiro Dessa vez Vambora Garoto Vamos nessa Porque um inscrito Falou pra mim Que tinha Outras Rapper Queen Outra Rapper Queen Aqui Mas eu acho que não Não é Infelizmente Aqui são os filhotes Os invocados Vamos dizer assim Da nova Rapper Lembra que eu Eu separei eles Por locais Eu não sei se vocês Lembram disso Então Tem alguns por aqui Realmente tem Família Rex Mas infelizmente Bem que eu queria Velho Muito mesmo Que fosse a nova Rapper Porque Salvaria A minha Passega Ela teria de novo Uma família Completa Mas Não é Então Vamos embora Vamos seguir em frente Estamos chegando Estamos chegando Vamos Godzilla Vem Vem Ele está Moscando Ele está Moscando Família Rex Não mosca não Meu brother Cadê ele Vem Ele está Preso Ali Que isso Ele é grande Demais Vamos embora Vamos seguir em frente Quando a gente chegar lá A gente volta Família Rex Chegou a hora Árvore da vida Nove artefatos E eu estou com um décimo na mão E agora? O capitão sumiu Para me ajudar A decidir Mas ele desapareceu Ele sempre me ajudava Nas minhas difíceis decisões E olha que essa decisão Vai ser muito complicada Mas Esses artefatos Vão me ajudar A salvar meus amigos É isso que eu vou fazer Família Rex Ao invés de botar os artefatos Na árvore da vida E posso retirá-los E tentar salvar A vida dos meus amigos Aqueles que já foram Família Rex E então O que vocês acham? Deixem nos comentários E até o próximo episódio Família Rex Partiu!